No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos ver um novo comercial aí da Pepsi onde aparecem Ronaldinho Gaúcho e Messi juntos, isso mesmo, Ronaldinho, que muitos gremistas eu sei aqui não gostam, que chamam de traíra, pilantra e tudo mais, eu sei, eu também, eu estive na época do do agora eu sou mengão, né, que o Ronaldinho falou, trocou o Grêmio pelo Flamengo, eu sei disso, achei uma atitude totalmente decepcionante, né, mas Ronaldinho Gaúcho com certeza foi um dos melhores jogadores que eu já vi jogar e agora tem uma propaganda nova dele já aposentado, jogando aí junto com o Messi, aparece até o o Receba, o Luva de Pedreiro, neste comercial vamos reagir a ele então, mas antes, precisar dar, quer ganhar dinheiro de verdade apostando? Cara, o Onexbet é o mais confiável site de apostas esportivas, lá vocês conseguem fazer lucros grandiosos, principalmente com o link que está aqui no primeiro comentário fixado, vocês vão clicar nele e vão cadastrar o cupom na hora de depositar o seu primeiro valor, deposita o teu valor e coloca o cupom no tag foot, colocou esse cupom, vocês vão ganhar 100% de bônus, ou seja, depositou, sei lá, 50 reais vocês vão ganhar mais 50 reais, vão ter 100 reais para apostar ah, no tag, quero apostar mil reais, a Onexbet vai me dar mais mil reais? isso mesmo, tu vai ter 2 mil reais para apostar cara, é impressionante, e outra coisa né, a Onexbet é a mais confiável também por já ter diversas parcerias e patrocinam diversos clubes e ligas, como vocês estão vendo ali na figura em cima beleza? Curitado? Então bora assistir, bora ver este comercial novo da Pepsi deixa eu colocar o fone aqui no PC, pronto eu só não posso botar a música, que a música tem direitos autorais né essa música tem direitos autorais então eu tenho que botar de vez em quando mas olha a maravilha deste comercial isso lembra muito os comerciais antigos que tinham lá da Nike aquele joga bonito né cara, lembrou muito, olha o Ronaldinho aí cara, olha o Ronaldinho aparecendo aí cara, o Ronaldinho, hoje em dia na forma que ele está ele com certeza seria titular em muito clube infelizmente o Ronaldinho encerrou cedo a sua carreira infelizmente o Ronaldinho não deu valor né, a sua carreira como muitos jogadores dão né ele simplesmente teve um auge ali de 2, 3 anos assim, alto nível total mesmo e depois meio que largou de mão né cara, largou de mão um pouco o futebol já o Messi né cara, alto nível desde quando começou a jogar futebol desde quando começou aí na sua carreira seus 17, 18 anos e até hoje a gente jogando em alto nível olha só mano ó, apareceu o Lurva ó apareceu o Lurva de pedreira ali metendo um receba aí temos o Pogba também aleatório demais aleatório demais o Pogba aparecendo não faço ideia porque que o Pogba tá ali né cara Ronaldinho Gaúcho Messi e pum Pogba mas enfim tá ali né cara o Cristiano Ronaldo eu não sei eu acho que ele não faz comercial de de refrigerante né porque ele não compactua com 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 refrigerantes eu acredito que ele não faça comercial de refrigerante pelo menos eu não lembro dele ter feito né gurizada aí tá né cara esse comercial insano aí do Ronaldinho com Messi e com Pogba cara e o Messi é aquilo né Messi ganhando prêmios aí até hoje o Messi que tá com sendo considerado aí o melhor jogador de todos os tempos passando até por Pelé Maradona e Cristiano Ronaldo enfim comenta aí embaixo o que vocês acharam deste comercial da Pepsi eu não pude colocar a música né infelizmente porque é uma música com direitos autorais tamo junto gurizada comenta aí quero saber a opinião de vocês sobre esse comercial trouxe ele principalmente por o Ronaldinho que é um dos maiores jogadores de todos os tempos e que foi revelado pelo nosso Grêmio Imortal tamo junto valeu abraço falou fui